Quando você postou aquele story com o Belo, eu até fui procurar Belo no Flow, porque eu falei, meu, será que o Belo já foi no Flow? E não foi. Então, isso é uma outra parada. Por que ele não veio ainda? Porque eu odeio ficar enchendo o saco dos caras pra eles virem no Flow. Sim. Eu acho que pro cara tá aqui tem que acontecer... Na minha cabeça vieram três coisas. A primeira é eu tá interessado no cara. A segunda é o cara querer vir. E só essas duas aí já são muito importantes, porque senão não tem uma conversa. Se o cara vem aqui porque alguém pagou pra ele vir aqui... Ah, cara, eu prefiro que ele não venha. Pô, o Adriano demorou... Desde eu conheci o Adriano até ele vir, demorou um ano e pouco, pô. É. Entendeu? Então, assim, eu não tô com pressa. O Belo sabe... Eu já falei pra ele, pô... Cola lá. Cara, o dia que você quiser, as portas estão abertas, beleza? Eu não vou ficar enchendo o teu saco. Porque, cara, eu queria que você primeiro gostasse de trocar ideia comigo. Quando a gente se encontra, não sei o que, conversa, troca ideia, não sei o que. Qualquer dia a gente vai lá e faz um programa. Não tem... Não tem porquê a gente correr e fazer um programa que você vai responder monossilabicamente as coisas. Porque você não confia em mim e acha que eu quero te fuder. Especialmente o Belo, que tem um... Tem várias paradas que pode ser que ele não... Puta, fica meio na merda de falar, sabe? É, sim. Então, pô, confia em mim primeiro. Eu não quero fuder ninguém, assim. Se você me interessa é por uma razão que provavelmente não é só vida pessoal, cara. Sim. Tô muito interessado na vida pessoal das pessoas, mesmo. Por isso que eu acho bizarro, por exemplo, todo mundo chocado. Não é nem chocado. Chocado até faz sentido. Mas querer saber da traição do Chico Moedas. Tá ligado? Com a Luísa Sonza. Que ela vai na TV e fala. Querer saber detalhes, né? Caralho, cara. Sim. Por que isso importa? Isso não muda nada na minha vida mesmo. Por que isso vai na frente do seu trabalho, né? Pessoas morrem por causa desse tipo de interesse, né? Que nem a Jéssica, que morreu no final do ano passado. Porque supostamente nem tava envolvida com o Whindersson. Como se... Cara, os dois solteiros. Por que isso importa pras pessoas? Começaram a chamar ela de interesseira. Por que ela foi xingada? É. Por que, Mariana? Então, esse tipo de interesse, eu não tenho nenhum. Não quero saber. A gente fica muito feliz quando acontece, às vezes, do convidado chegar ou assessoria falado, tipo... Não, a gente recebeu o convite ou a gente... Porque a gente sabe que vocês não fazem isso. A gente fica muito feliz. Porque já teve gente que topou por saber. Tipo, eu só topei vir. Porque eu sei que vocês não fazem isso. De fazer armadilha, de ficar caçando clique com as coisas. Já aconteceu de a gente contar mais coisa do que devia. Porque se sentiu extremamente à vontade. Então, falou sem a gente... Da assessoria falar, ó, não toca em tal assunto, gente. Beleza. E a pessoa puxou e falou sozinha. Falou sozinha. E já aconteceu de, no final, ou depois, ou enfim, a pessoa falar assim... Ah, nossa, que alívio. Eu tava com medo que vocês falassem tal coisa. A gente, o quê? É. A gente tava sabendo que... Do quê? Ah, de tal coisa. Eu jurava que você ia falar da minha separação. Que separação, minha linda? Foda. Eu não sabia nem que você tinha casado. E agora, por que que eu ia perguntar da separação? Ia ter dois problemas pra mim? Não, que foi até... Eu não sei da primeira informação, doida. Foi até um questionamento do Chris Martin e da equipe dele. Perguntaram, assim, se o Vênus era um podcast de fofoca, de polêmica. E a gente, não, de maneira alguma. E eles foram ver os episódios e tal, pra que ele viesse. Pô, mas isso é uma construção longa e difícil, né, cara? É. Porque quando você vai pra esse lado aí, o ser humano se interessa por esse tipo de coisa por alguma razão. Claro, a audiência explode, claro. Mas, cara, não é do meu interesse, entendeu? E, porra, eu não quero... Vou usar uma palavra meio forte aqui, mas, assim, não é nem um julgamento nem nada. Mas, assim, eu não quero prostituir a parada no nível que aquilo ali vira um jeito de eu ganhar dinheiro ou um jeito de eu ser... Eu nem... Ser famoso, por exemplo. Eu preferia que... É que não tem como, né? Ser famoso acaba sendo um indicativo de que o que você tá fazendo tá funcionando, né? Já que a gente tá comunicando, tá fazendo comédia, qualquer coisa assim. É, se você tá ao vivo pra várias pessoas. Então, você... Ser famoso meio que indica que você tá... Que as coisas que você tá fazendo tá dando certo. Mas a verdade é que, cara, eu tenho muito mais prazer quando eu vou no lugar e todo mundo me trata como se eu fosse um cara do que o contrário, tá? Não é que eu não goste de receber o carinho das pessoas, a galera vem falar comigo e tal. É que tem hora que... A maioria das vezes. 99% das vezes eu quero só passar direto e ninguém me conhece. Você não quer ter tratamento especial também. É, cara. Entendeu? Assim, o cara fazer um bagulho especial pra mim só porque eu sou eu. Sim. Eu fico, porra, será que essa comida aqui é gostosa mesmo ou o cara fez só porque é pra mim? Sim. Tá ligado? Sim. Tem uma outra coisa que eu acho que é pior ainda. É quando a pessoa acha que ela é mais esperta que você, no sentido de, tipo assim, ela vai te usar, mas ela vai fazer não parecer que está te usando. Como assim? Tipo assim, é... Aconteceu, eu estava viajando e aí parei no restaurante e aí, do mais absoluto nada, o garçom veio e falou assim, a gente pode tirar uma foto da mesa? Essa aqui, a gente sempre tira a foto das mesas pra botar no Instagram. Aham. Eu falei, aham. Tira, assim. Eu estou vendo aqui. Todas as mesas você tirou foto, né? Até chegar nessa aqui. Aí a gente disse, ah, tá bom e tal. Aí eu entendi o que que era a mecânica, entendeu? Mas, beleza, não estamos posando pra foto. Ele queria tirar uma foto da mesa, né? E nem... Tipo assim, a gente já tinha comido. Não estava bonito. Não era uma coisa de servimos o prato escavusca, que é o prato da casa e queremos uma foto, sabe? Aí eu disse, é bom, vai, tira a foto da mesa, vai. Aí, dali a pouco, veio e falou, ah, a gente pode, a gente queria trazer um presente pra você. Aí eu, tá bom. Aí você falou, a gente queria filmar. Aí eu falei, não, mas aí então já não é um presente, o que você está querendo é uma publi, né? Você está querendo que eu receba o presente, você quer mostrar e tal. Você quer me dar o presente, eu agradeço o presente. Mas o vídeo, eu não, a gente não vai fazer um vídeo pra casa. Aí eu fui embora, deram o presente pra você? Porque pra mim não deram o presente que estavam com muita vontade de dar. Eu falo assim, doido, assim, não. Não é a coisa, sabe? Não tira de besta. É, fala real, pô. Exato, é isso, cara. O Thiago fala muito isso pra mim. Se a pessoa chega e fala assim, Cris, beleza, ó, a gente tá precisando divulgar o restaurante, tem como a gente... Mas na hora, só não faz de trouxa. Só não faz de trouxa. Já chegou a menina, eu contei isso aqui outro dia. A menina chegou na entrada do show, falou, ah, eu queria te dar um presente. Claro. Veio, ela tava esperando na porta, até falei pro Vitor, falei, Vitor, vou parar pra falar com a menina ali que ela tá na porta esperando. Aí ela veio e falou, ah, eu trouxe um negócio pra você. Obrigada. Aí ela me entregou. Ela falou, se tiver como você postar o arroba do negócio, falei, tá bom. Aí ela falou, se tiver como seguir também. Aí eu entrando no show, falei, beleza. Daí ela pegou, tirou um envelope do meu, falou assim, ah, entrega isso aqui pra Maraísa, é uma música que eu escrevi. Eu falei, doido, você tá me dando mais trabalho que presente. Você me esperou pra me dar trabalho? Então você manda um e-mail pra lá. Me contrata. Aí eu faço CEDEX, eu faço o que você quiser daí, mas aí você contrata. Então aí é só isso que me irrita. A esperteza de tentar tirar um pouquinho, sabe? Falar, só não. Pode falar. Não, é que geralmente comigo é um troço, ele é mais... Como é que eu vou dizer isso, cara? O cara, ele acaba virando, ele acaba gostando do flow, porque eu levei um cara lá que ele gosta muito e ele considera que eu fui honesto com o cara que foi lá, entendeu? Isso acontece bastante com, por exemplo, o cara é fã do Lula. Ele vê que quando o Lula veio aqui, a gente trocou uma ideia honesta. Não foi uma parada, não foi passação de pano. E não foi armadilha. Nem apontar o dedo no cara. Mas eu também, assim, vamos lá, eu falei pra ele que não deu tempo, né, o Lula. Então vamos falar do Bolsonaro que esse deu tempo. Mesma coisa, acontece isso. Chega os caras lá, curte o Bolsonaro e fala assim, porra, tu falou da vacina, tu falou da cloroquina, tu falou da porra toda lá com o cara lá que são assuntos espinhosos, não sei o quê, levantou uns bagulho. Mas respeitoso. Não é chamando de anocida, por exemplo. Pois é. Entendeu? Trocando uma ideia, assim, porra, falando que você acha que tá errado, falando que você acha que tá certo e tal. E, porra, aí eu gostei, porque eu achei que foi respeitoso. E é um troço que, nossa, se todo mundo fosse assim, respeitoso. Porque, assim, cara, a filosofia da minha vida é não encher o saco dos outros. Eu só não quero encher o saco de ninguém. Por isso que eu não fico enchendo o saco do Belo pra ele vir aqui, por exemplo. Por isso que eu não encho o saco de ninguém pra ele vir aqui, por exemplo. Mano Brown, eu fui lá no programa dele, aí ficou uma parada meio, pô, agora tu, pô, vai lá no Flow, não sei o quê e tal. Mas, porra, é... Tem um ano e tal, isso, se não tiver mais. E... Porra, se não tem muito interesse de lá, eu prefiro que não exista, entendeu? Eu também. O Adriano. O Adriano, ele que pediu pra vir. Tava gente trocando ideia. Eu ia lá nas paradas dele lá, não sei o quê, encontrava com ele vira e mexe. Não forçava nada. Levei um presente específico, que eu sei que ele gosta, entendeu? Levei pra ele. Aí, nesse dia, ele falou, porra, vamos beber isso aqui junto depois, não sei o quê. Aí eu, porra, não vai dar, cara. Eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje, não vai rolar, não sei o quê. Ele, pô, que pena e tal. Mas, pô, quando eu tiver isso de novo, eu vou te mandar um salve e tal. Fui almoçar e tal. Aí ele falou pra Renata, que é assessora dele, falou assim, pô, aquele lá no programa desse cara, mano. Mas, porra, é isso, cara. É uma construção, né? É porque eu acho que assim é melhor. Também acho. Não tô aqui pra dizer qual que é o melhor jeito das pessoas fazerem o programa deles. Isso daí, cada um faz seu programa e eu realmente... Porque você não é coach. É que lembra aquela parada? Eu não sei a história de vida dos caras. Sim. De verdade, assim, eu não sei por que esse maluco quer tanto dinheiro. Eu não sei por quê. Aí vem que tem, sei lá, uma razão que, mesmo que eu não considere legítima, pra ele é. Foda-se, entendeu? Foda-se, cada um faz o jeito que quiser, foda-se. Mas eu não vou fazer assim, cara. Eu não vou aceitar. Já me ofereceram muita grana pra sentar na mesa aqui. Não sei se já ofereceram pra vocês, mas pra mim já ofereceram cifras, assim, porra, meio milhão. Pra vir no flow. Pra vir pra um episódio. Não vai rolar, cara. Esse cara, inclusive, ele nunca vai vir. Já que vocês ofereceram dessa maneira, né? É. É, entendeu? Não é... E eu fico impressionado com como aparece até hoje. Eu já falei isso um milhão de vezes. E, assim, provavelmente esse cara que tá mandando aí, ele nem assiste o flow. Ele só... Ele só acha que é um lugar que ele será chancelado ou qualquer coisa assim. Tipo, ó, tá. Eu fui no flow e tal. Aí não. Eu... Cara, eu tenho muito cuidado com essa parada aqui que eu tô fazendo, entendeu? Muito cuidado. Ela tem que ser... Perfeita não dá, mas, porra, o mais próximo possível disso.